Olá, eu sou o Língua Freitas, venho do Marcelo do Estónico do Marcelo, nome da Sala Magna. Eu pedi, eu pedi a ela, eu pedi a ela, eu quero fazer a minha entrevista. Obrigado, depois deste entrevista eu faço isso. Aliás, do Marcelo, o Marcelo é aqui sobre a descrição. O que é que é que se isto, cara? E hoje, 6 da manhã, em São Paulo? O que é que se está em barato, a gente não viaja com telecomunicidade. O que significa o meu gosto e o que significa a nossa ideia é que eles têm de protestar. A gente quer que nós teremos que possamos das pessoas. A gente quer que nós teremos que eles têm de protestar aqui. A gente quer fazer as pessoas, com festas, que tu aves zela a fazer o que a gente quer, digamos, seriamente com a gente tem de protestar. E... Ah! ... 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 nós começamos a fazer as coisas, nós estamos a fazer as coisas, nós estamos a fazer as coisas, e nada acontece, não parece, nada acontece, não é só o problema, é que pode ser um dia, está a ser uma sala, pode ser um dia, pode ser um dia, é que cada pessoa é diferente. O que é que nós passamos por isso sempre é que todos os estados se te dizem, o que é que me ative, o que aconteceu, para te fazer, pensar nisso, sempre nisso para o mundo, fazermos um esporte e para te fazer esse trabalho. O que terá a gente que está jogando a situação de ter uma equipe? Sim, o que é isso? Foi uma lua chamada pela chegada, chegamos no Facebook, e a nossa vida estava mesmo de ficar de abrasto, e nós voltávamos na aula, mas não voltávamos no nosso Facebook, e acabámos de fazer o melhor em contato com a gente, o que é muito melhor, e daí não apenas não pensamos fazer, fizermos logo a gestão do brasileiro. Então, eu posso passar-te para a situação de muito tempo lá, para demonstração. Exatamente. Como é que aconteceu-nos agora? Agora só, imagina, como é que temos um dia, não, para deixar aqui? Agora só a todo tipo. Como é que estamos agora? Agora só a todo tipo. O que é que mudou? O que vai mudar daqui para a frente? Cada vez que é melhor. Seguramente estou a trabalhar, é como um objectivo, é um sucesso para a minha vida, não é? E já estou a trabalhar, estou a trabalhar é o meu favorito, estamos a trabalhar dois, estamos a trabalhar em conjunto, e acho que se não está a possibilidade, não está a possibilidade, não está a possibilidade, vamos escolher. Não tenho nada, estou a gravar, mas sim mesmo, isso é minha porta a desligar. Nada. Agora mesmo nos vejo, como o bilho, não é? Nada. Não tenho uma rede especial, sabia o que era, por exemplo, passaram dois meses, e a gente está a recarpar, nas vezes, e a gente está a fazer um vídeo-chazinho, bem, estando, estamos aqui, estamos passando o vídeo-chazinho para à vontade. Exatamente. Tens negócio, já fizes indigas da internet, tens muitas pessoas que te seguem, todos os dias, mas de bom, É uma zona de 400 pessoas que saem a fazer. Quer dizer, se estás a fazer uma coisa em 2000, começado de zero, e eu comecei a fazer há uns anos atrás, eu falei de exame, e eu comecei a fazer a folga de novo, e sei que como eu estou, os meus primeiros clientes tiverem, conseguem mais de 700 pessoas. E hoje, entra aqui a internet há 5 anos para trás. Quando tu usaste de zero, tens 400 pessoas. Não significa que hoje é mais fácil do que a gente quer. Exato. Tu achas que é mais fácil do início? Imagina. É mais fácil para as pessoas começarem o negócio, é mais fácil para as pessoas começarem o negócio. Acho que é mais fácil para as pessoas começarem o negócio. Acho que é mais fácil para as pessoas começarem o negócio. Aí, por exemplo, quando as pessoas começarem o negócio, talvez porque as pessoas começam o negócio, mas ainda era mais fácil do que a gente quer falar. Logo, se é muito bem-vindo lá para trabalhar. Quer dizer que há algo que é de começar. É que muitas pessoas começarem, portanto... É, mas você não faria. Aquelas pessoas que me cadastram, ah, isto era uma moeda no princípio? Exato, as pessoas devem começar agora e cada vez mais. Obrigado por teres um dia destas. Ela é uma pessoa a seguir, que ela escreve o blog dela, que ela faz vídeos que ela faz no canal do YouTube. Eu o vejo todos com muita imprensa. Eu vejo um ótimo trabalho e os resultados que tens, os resultados que tens são muito. Até a próxima. Obrigado, obrigada. Obrigado.